Salve, salve pessoal, Filmeiros Total, Fred Jaco, mãe na área, escritor, jornalista e membro das bandas BDB e Praga de Mãe. Cara, eu moro em São Paulo, mas quando a pandemia começou, a minha companheira tinha ganhado uma bolsa de estudos e a gente estava em Berlim, na Alemanha. E aí lá a desgraceira começou um pouco antes, em fevereiro, a gente viu que estava tendo pandemia, o bicho estava pegando forte na Itália, na região mais sul da Europa e eu acho que em março já começou a ter toque de recolher. Eu lembro que o pessoal do Brasil ainda não estava acreditando muito, eu falava com meus amigos, meus parentes, mas lá na Alemanha foi uma época que foi obrigatório, não podia ser medicado, não podia pegar transporte como se não tivesse uma justificativa e tal. Eu acho que nessa hora eu percebi que o negócio era sério. A gente ficou quatro meses sem ver ninguém ali. E aí me deu uma travada, eu não estava conseguindo escrever. Antes da pandemia eu estava numa fase bem pop, ouvindo umas coisas mais acústicas, mas a pandemia me jogou para ouvir mais podreiro, fiquei ouvindo mais muito grindcore, muito death metal. De coisa velha eu fui dar uma atenção para o disco do Brigadas do Ódio, que foi lançado em speech junto com o Olho Seco em 1985, os pais do Grindcore. E também para os primeiros discos do Sepultura, ouvi muito o Morbid Vision, também o Vestia Devastation. Acho que tinha esse som assim, as letras do som tinham muito a ver o que eu estava sentindo na pandemia. Como eu disse, estava bem gravado na IC, também consegui fazer uns desenhos, os meus desenhos sentavam um pouco influenciados pelas coisas que estavam ouvindo. De coisa nova, nacional, cara, eu ouvi muito o Necrológio do Baixo Calão, aí o Salve para o Porco, ouvi muito esse som. E também o Power Violence do Sendo Fogo, meus amigos, o Sendo Fogo. Ficou ouvindo esse tipo de som mais rápido e agressivo até para me inspirar para fazer o disco do Praga de Mães, que eu venho fazendo isolamento sozinho em casa. Tchau. Tchau.